Olá pessoal, eu vou fazer aqui com vocês a resolução de um exercício que fala sobre construção da curva de calibração e análise de um determinado analito. Então o exercício fala o seguinte, na análise de sódio, íon sódio em isotônicos, essa análise foi feita por fotometria de chama. Observe-se uma curva padrão a partir de diluições apropriadas de uma solução estoque de sódio e o valor do sinal analítico emitido na leitura do fotômetro, como vocês podem observar na tabela abaixo. Então nessa tabela abaixo mostra os dados da construção da curva padrão. Então eu tenho concentração de sódio de 0, 10, 15, 25 e 50, que está em vermelho. E o sinal analítico do fotômetro na última coluna apresentada. Então com essas informações, faça as seguintes questões do exercício. Qual é a massa de NaCl necessária para preparar um litro de solução de sódio na concentração de mil miligramas por litro? O que ele quer saber aqui é a massa de NaCl para fornecer uma solução de Na mais de mil miligramas por litro. Então dessa maneira, lembrando aqui que mil miligramas por litro equivale a um grama por litro. Mil miligramas é um grama. Então utilizando a estequiometria da dissociação do NaCl, nós temos que para cada mol de NaCl é formado um mol de Na a mais. Então usando os dados das massas molares, NaCl de 58, 44, 28 e o íon sódio 22, 98, 97. E sendo que o exercício pede que eu tenha um grama em um litro, qual vai ser a massa de NaCl necessária? Para uma simples regra de 3, nós vamos chegar aí no valor de 2,5421 gramas por litro. Como eu quero preparar um litro de solução, então basta eu ir na balança analítica e medir essa massa aí de 2,5421 e dissolver em um balão de um litro. Dessa maneira, eu vou ter aí um litro de solução que vai fornecer mil miligramas de Na a mais. Ok? Vamos lá, continuando. No item B, ele pede para completar a tabela com os volumes para preparar 100 ml de solução a partir da solução preparada no item A. Então, muito bem. Os dados da tabela vão ser preenchidos utilizando a regra da diluição, que a diluição é aquela famosa C1V1, C2V2. Então, o que me interessa aí calcular é a concentração de V1. Lembrando que eu já tenho a concentração de C1, a concentração de C2 é o que é proposto na tabela e o V2 é o 100 ml. Então, eu vou dar um exemplo aqui para preparar a quantidade aí, preparar 100 ml na concentração de 10 miligramas por litro. Então, 1.000 miligramas por litro é a concentração do sódio no item A. V1 eu quero saber, eu quero que a solução tenha 10 miligramas e 100 ml. Então, calculando aí, vou ter 1 ml. E aí eu começo a preencher a tabela, né? Olha lá, no balão zero, na verdade, ele tem zero concentração de sódio, então não tem nada adicionado, é somente solvente, só água. Para preparar 100 ml de uma solução de sódio e um sódio de 10 miligramas por litro, eu vou precisar de 1 ml da solução do item A, 1,5 para 15 miligramas por litro, 2,5 para dar a concentração de 50 miligramas por litro, beleza? E a tabelinha aí preenchida. Continuando. Agora, no item C, ele quer saber o seguinte, ele quer saber a quantidade de sódio presente. Então, ele fez a medida em triplicata da seguinte maneira. Então, ele pegou 10 ml do isotônico, dissolveu em um balão de 100 ml e completou com água. Efetou essas leituras no fotômetro, obtendo os valores de 75, 79 e 77. Qual que é a concentração de sódio nessa amostra? E segundo o fabricante, fala que nesse isotônico eu tenho 90 miligramas de sódio em 200 ml da bebida. Então, vamos lá. Primeiramente aqui, o que ele fez? Ele pegou o isotônico, ele pegou um volume de 10 ml e dissolveu em um balão de 100 ml. Depois, completou isso com água, certo? Muito bem. Fez as leituras no fotômetro, três leituras, obtendo o valor de 75, 79 e 77. Então, esses são os dados. Bom, agora, com os dados da tabela de concentração e do sinal, constrói-se uma curva de calibração, onde você pode fazer isso no Excel, no programa gráfico, ou pode fazer também utilizando a calculadora com a regressão linear. Eu aqui acabei fazendo pelo Excel. Então, vou mostrar para vocês aqui. Então, como foi feito isso? Aqui vou mostrar a diluição, né? Que pegou nada de sódio do primeiro balão, depois fez as diluições do item anterior. E aí são as concentrações aí e os sinais analíticos de cada solução. Então, tá aí, o sinal analítico de cada solução com as concentrações. Com esses dados, construiu-se uma curva de calibração e ali se obteve a equação da reta, né? Uma reta aí com uma re quadrada de 0,99, tá bom? Dá para trabalhar com esses dados aí, com essa equação da reta. Então, com esses dados da equação da reta, utilizando, então, os sinais ali S1, S2 e S3, onde o S vai ser o Y na equação da reta, vou substituir, eu vou achar o valor de X. Esse valor de X aí é as concentrações. Então, substituindo 75 na equação da reta lá em cima, eu vou obter o valor de X de 44,5. Isso para as três análises. Dessas três análises, a gente estabelece aí uma média, 45,9. Lembrando que essa concentração é que está no balão, o volumetro que foi diluído. Então, para eu saber a quantidade de sódio lá no isotônico, eu tenho que multiplicar pelo fator de diluição, que no caso aí eu peguei 10 ml da amostra e dissolvi no balão de 100. Então, o fator de diluição é 100 sobre 10, que vai dar aí o valor de 10. Então, multiplicando esse fator de diluição por 45,9, eu tenho que a concentração lá no isotônico agora é de 459 miligramas. Pois bem, será que esse valor está de acordo com o valor do rótulo? Vamos pegar as informações que o rótulo fornece. Segundo as informações, o rótulo diz que tem 90 miligramas para 200 ml do isotônico. Então, eu vou calcular a concentração comum, pegando essa massa de 90 miligramas e dividindo pelo volume em litros. 90 por 02, eu vou ter um valor de 450 miligramas por litro. Ou seja, o valor calculado está ok com o valor do rótulo. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido suficiente para sanar algumas dúvidas em relação a esse exercício. Obrigado e até a próxima! Obrigado e até a próxima!